Outra vez o Xavier, a bola sempre passa por ele, lançamento em profundidade, é pro cachorrão na área, o cruzamento, embaixo do gol, David, tava impedido, não valia mais, toca na zaga, volta ao Paulinho, perdeu a bola, olha o Matheus, espalma, Vitor! Ele ficou pelo caminho, tem espaço, tem condição, o Mike saiu da linha de meio, vai pra dentro o Mike, 17, vem pra cima do Xavier, e aí o Mike! Muito mais do que foi alvejado pelo companheiro. Olha só, na cobrança de lateral, a Chape parou, vem o cachorrão no meio, o gol, Caçapa! Gol! Mais fechada, Moisés segue no primeiro pau, o Perotti se apresenta ali, vem o Lima, bola aberta, Moisés faz a casquinha, Caçapa! Gol! O Perotti mandou pra grande área, vai sobrando no Mike, abriu pro chute, Vitor pegou, largou, ele o segundo gol, passa essa bola! Ele é destro, levanta essa bola no primeiro pau, mergulha, Moisés corta, voltou, olha o chute! Bela bola do Giovânio, na esquerda com o Buzanelo, vai receber na frente, tá na área, bateu, cruzado, olha o gol! Caçapa! Gol! Olha o Marcílio Dias chegando na resposta, o jogo não acabou não, hein? Olha o Franklin, meteu na frente, passou, os dois caíram, é pênalti! Pênalti! Autorizado, partiu, Zé Vitor, pé direito, Caçapa! Gol! O Bruninho pra cima da Chape, levantamento no primeiro pau, desvio, na trave! Volta João Henrique, tira, Aderlan tem falta! Zé Vitor! Completo, o Wellington dá de graça, Giovânio, pro meio, atenção, vem o chute do Lima no meio do gol!